Estamos de volta já com o Direto do Plenário e já como sempre quartas e quintas-feiras as imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares. O ministro Rosa Verba já está no respectivo lugar, os auxiliares de plenário também, os servidores do Supremo Tribunal Federal que auxiliam neste trabalho de acompanhamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. E é o início da sessão da tarde desta quinta-feira que você acompanha agora ao vivo direto do Obrigada. Podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Saúdos eminentes pares. Começando hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques que nos acompanha virtualmente, ministro André Mendonça, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogados, todos os presentes. Passo a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 33 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação com relação à ata? Nada havendo, declaro aprovada. E ao tempo em que também dou as boas-vindas ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, eu complemento que venho de abrir a nona sessão extraordinária deste plenário, neste 30 de março de 2023. E apregou, para continuidade de julgamento, a ação recisória 2.921, sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem como revisor o ministro Nunes Marques. Na assentada anterior, nós tivemos a leitura do relatório e as sustentações orais. Começamos hoje ouvindo o senhor procurador-geral da República. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, vossa excelência, senhora ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte Brasileira. Cumprimento, vossa excelência, a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento, especialmente, o eminente ministro relator Alexandre Moraes. Suas excelências, os ministros presentes e que nos acompanham pela videoconferência. Ministro Cássio, aqui presente. Cumprimento também os senhores advogados que estiveram na tribuna. Cumprimento os senhores servidores e servidoras. Cumprimento a todos e a todas que nos acompanham. Senhora presidente, como visto, traça de uma ação recusória, ajuizada em face do acórdão proferido pela segunda turma do Supremo Tribunal, nos autos da extradição 1560, transitada e julgada em 13 de fevereiro de 2021. Na inicial, o autor sustenta a inaplicabilidade da regra de empate prevista no artigo 150, parágrafo terceiro do regimento interno, aplicável aos processos de extradição. Preliminarmente, registro que não houve intimação da Procuradoria-Geral da República prevista nos artigos 52, nº 10 e nº 262 do regimento interno. Todavia, como a Procuradoria já se manifestou em outras ações em curso pertinentes à questão de fundo que versa os empates ocorridos, seja na turma, seja nesse agrégio polenário, encontra-se em condições de se manifestar nesta oportunidade. No julgamento do pedido de extradição, formulado pelo governo da Colômbia, contra Raib Henrique Saad Pormani, condenado pelo crime de homicídio por sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Penal do Circuito de Barranquila, sobreveio empate na votação aqui no âmbito interno do órgão fracionário. Diante desse empate, não se aguardou pelo retorno do ministro ausente em razão de licença médica. E, adotando-se o voto mais favorável ao réu, concluiu-se pelo indeferimento do pedido de extradição por meio da aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 3º do regimento interno. Assim, a questão central suscitada na presente ação recisória consiste em saber qual a solução acertada pela Corte, quando, no exame de processo cuja matéria de fundo tem a natureza criminal, venha-se verificar a situação de empate. Contudo, devo registrar que, na hipótese vertente, não se trata de uma questão penalmente considerável, do ponto de vista estrito e substancial. E sim, do processo de execução, e nem de processo de execução da pena submetida à jurisdição brasileira. Trata-se de um ato de cooperação, de colaboração, entre países que mantêm acordos de cooperação e troca de informações e, no particular, de uma extradição passiva. Dessa forma, a questão é ampla e comporta, de um lado, a distinção de ações, incidentes e recursos que vestam sobre a persecução criminal, desencadeada como consequência do uso puniente do Estado brasileiro, do outro, o instrumento de cooperação internacional, ainda que em matéria penal, aqui sob exame, cujo objeto não é direito de punir o Estado brasileiro, tampouco a persecução criminal desencadeada por seus órgãos. impõe-se, assim, revisitar o regimento interno dessa Suprema Corte em matéria de empate nos julgamentos colegiados, tratando de tema que tem relevo em outros feitos pendentes de solução. Sublinhe-se uma distinção fundamental entre o empate superável dentro do órgão colegiado, turma ou plenário, quando seja possível colher em ocasião oportuna o voto do membro ausente e, de outro, casos de empate insuperável, quando, por alguma razão, digo, impedimento, suspensão, licença, vaga, exemplo e grácia, não é possível colher voto de outro integrante do colégio judicante. No que concerne a deliberação realizada nas turmas, o artigo 150, parágrafo 1º do Regimento Interno, estabelece que, em caso de empate superável, como regra, a decisão será adiada até a colheita do voto do ministro ausente. Tratando-se de empate insuperável, hipótese, recorde-se, em que dentro do colegiado não se conte com a possibilidade de se colher oportunamente mais um voto, a solução dada pelo parágrafo 2º do artigo 150 é a convocação de ministro integrante de outra turma, respeitada a ordem decrescente de antiguidade. E o parágrafo 3º do mesmo dispositivo contempla exceções para os habeas corpus e recursos em matéria criminal, ressalvando-se o recurso extraordinário, quando, naqueles casos, haverá de prevalecer a decisão mais favorável ao réu. Repita-se, aqui cuida-se de um empate que pode ser superado para votações ocorridas nas turmas, fora das hipóteses de habeas corpus, em princípio, haverá o sobreestramento do julgamento do feito até a colheita do voto do ministro ausente. Quanto às ações plenárias, há no artigo 13, inciso 9, a regra de que, em caso de empate insuperável, decorrente de ausência de ministro em virtude de impedimento, suspensão vaga ou licença médica superior a 30 dias, se urgente a matéria e não se possa convocar o ministro licenciado, o presidente do tribunal estará habilitado a proferir voto de qualidade, desde que não haja previsão diversa do regimento interno. Quando, nas mesmas situações de empate insuperável, houver o julgamento de matéria cuja solução dependa da maioria absoluta, o caput do artigo 146 aponta a solução diversa. A questão será considerada julgada, proclamando-se a solução contrária à pretendida ou à proposta. Isso entre aspas. Já o parágrafo único do artigo 146, interpretado como exceção ao caput, disciplina especificamente o empate insuperável nos embargos dos habeas corpus e recursos de habeas corpus, quando a prevalecerá a decisão mais favorável do pacífico. Para os empates, em razão da ausência eventual episódica de integrante do plenário, ou seja, na hipótese de empate superável, inexiste, por hora, norma regimental expressa a esse respeito. Mas nada impede data vênia, por identidade de razões, que se aplique a mesma solução que, em relação às turmas, estabelece o artigo 150, parágrafo primeiro do regimento interno. Assim, peço vênia para registrar que o Ministério Público entende que esta solução é possível. O voto do ministro não presente a sessão em ocasião oportuna, em que se der a continuidade do julgamento pode vir a ser suprida, seja pelo rejulgamento da causa ou mesmo pelo complemento do julgamento com o convite, a convocação do membro mais antigo da outra turma. Em matéria penal, os já mencionados dispositivos dos artigos 153, parágrafo único, 150, parágrafo terceiro, apontam a harmonia com o princípio constitucional da não culpabilidade, para um desfecho favorável à pessoa contra quem se tenha desencadeado a perseguição criminal em caso de empate, seja ela superável ou insuperável. Em matéria criminal, portanto, e registro no sentido das questões de mérito, das questões substanciais, há de se respeitar o princípio constitucional da não culpabilidade, cujo fundamento radica na ideia-força do indúbio pro réu, que impõe o desfecho mais benéfico aos acusados. Trata-se de norma princípio, cujo alcance se projeta em mais de uma dimensão. Na probatória, em caso de dúvida, o réu deve ser absorvido. Tratamento, os efeitos colaterais internos e externos do processo penal em relação ao réu vão ser considerados. e também deliberativa ou de julgamento, um comando para que o juiz, em caso de dúvida, se paute pela opção que mais beneficia ao acusado. Desde que atingido o coro de instauração, as deliberações se dão, salvo quando cede regra especial da maioria de solitou qualificada por maioria simples. E a imediata proclamação do resultado do julgamento, ainda que ausente um dos julgadores, é também a afirmação de sua jurisdição. Neste contexto, o empate pode ser válido. Todavia, aqui, neste caso, ontologicamente, temos algumas situações que nos remetem a um distinguish. Trata-se, não precisamente, de uma ação penal em que se discute dúvida quanto aos fatos. Pelo contrário, a decisão de mérito de condenação penal transitada e julgada na origem. Também, há de se levar em conta que estamos na fase da execução da pena. Trata-se, outro sim, de um caso de colaboração. A extradição, como ato, uma medida de colaboração entre estados nacionais, se faz com a verificação da regularidade de certos atos e o preenchimento de certas condições. No particular, o crime reconhecido como tal na origem, ainda não transitou em julgado. E, aqui no Brasil, salvo engano, pelo voto do ministro Gilmar Mendes, houve o cometimento de novos ilícitos, salvo engano, ministro. de maneira que, ainda há possibilidade de cumprimento e execução da pena estabelecida na Colômbia. Dessa forma, é importante registrar que, nesse contexto em que o Brasil atua nesse procedimento de extradição, com a peculiaridade de colaboração, de cooperação internacional em matéria criminal, não se tem uma questão de fundo estritamente penal. De maneira que, pede vênia esse procurador-geral para dizer que estamos diante de um caso, de um homicídio violento, grave, e, como dizia a ministra Carmelúcia ainda ontem, uma senhora reclamava do julgamento do assassino de sua filha porque há 11 anos estava em velório. Imagino que um pai esteja há 27 anos num velório contínuo e permanente. E eu não faço esta declaração aqui para efeito de apelar ao bom juiz esmaior, mas sim para dizer que, neste caso, não se trata data máxima vênia de apelar-se para um juízo formal. Trata-se de justiça substancial já reconhecida, objeto de condenação transitada e julgada na origem, em que a atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal do Brasil tem os seus limites formais postos. E, como tal, a questão do indúbio pro réu data máxima vênia há de ser examinada com grano sales. Nesse aspecto, a Procuradoria-Geral da República, nesta sentada de julgamento, manifesta-se pelo deferimento do pedido de maneira que a causa venha a ser rejulgada pela turma ou completado no seu julgamento com a convocação do membro mais antigo da outra turma nos termos do regimento interno para que a justiça substancial feita na origem não seja toldada pela justiça formal que se pretende aqui pela defesa. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhor ministro. Agradeço ao doutor Augusto Aras e passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para que profira seu voto. Obrigado, presidente, cumprimento vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento também os doutores Bruno Barreto da Azevedo Teixeira e Fernando Gomes de Oliveira, que fizeram as sustentações orais. Presidente, aqui, conforme já é dito em relatório, trata-se de ação recisória, com base no artigo 966, inciso 5º do Código do Processo Civil, em que se pretende a desconstituição do acórdão profeído pela segunda turma dessa corte nos autos de extradição 1560. Eu transcrevo no voto que pedi para distribuir as vossas excelências, inclusive já estava disponível na sessão virtual, transcrevo a emenda e inicio contextualizando o caso concreto. Aqui, presidente, em 31 de dezembro de 1993, Nancy Mestre, então, com 18 anos de idade, teria pedido ao seu pai para celebrar o ano novo com o seu namorado, que é extraditando, Jaime Henrique Saad e Cormani. O requerente concordou, fixou um horário para o retorno, a filha não retornando, o pai foi procurá-la pelas ruas de Barranquilha, na manhã do dia primeiro do ano, ou seja, foi no Réveillon na passagem de ano. Ao chegar na sua residência, perdão, na residência da família do extraditando de Jaime, Cormani, o requerente encontrou a sua mãe barrendo manchas de sangue no chão da casa, questionou o motivo de estar limpando as manchas de sangue, teria dito que a sua filha teria sofrido um acidente, estaria na cirurgia em uma clínica, onde o pai da vítima se dirigiu imediatamente, depois ainda disseram que seria uma tentativa de suicídio. a apuração foi feita, a vítima faleceu oito dias após, no dia 9 de janeiro de 1994, possuía escoriações por todo o corpo, possuía graves agressões, inchaços, feridas na região vaginal, estava com vestígios de pólvora no seu corpo. Feita toda a investigação e a condenação e o processo, o Estaritano foi condenado a 27 anos de prisão pelos crimes de homicídio e acesso carnal violento praticados contra a vítima Nancy Mestre. O condenado permaneceu foragido desde então, a última vez que teria sido visto foi na clínica, de modo, eventualmente, que o cumprimento da pena dependia de sua captura. A Interpol emitiu um mandado de busca internacional e, após anos e anos, o pai da vítima não conformado com esse, conforme os autos, com o homicídio praticado contra a sua filha, o pai da vítima continuou procurando e investigando por conta própria e encontrou o paradeiro do Estaritano na cidade de Belo Horizonte. Com essas informações, passou às autoridades brasileiras, se verificou realmente que o foragido vivia na cidade de Belo Horizonte, já com outro nome, Henrique dos Santos Abdala, utilizando documentos de identidade falsos, inclusive foram apreendidos no momento de sua prisão. O governo da Colômbia solicitou imediatamente a extradição do condenado Jaime Henrique Saad Cormani e foi exatamente essa extradição que foi julgada pela segunda turma em sessão virtual de 26 de junho de 2020 até 26 de setembro de 2020. Houve aqui um interregno e sobreveio empate na votação. Essa é a primeira grande questão que irei colocar em plenário e discutir. Houve empate na votação de um lado dos eminentes ministros Gilmar Mendes, ministro Carmem Lúcia, que ainda estava na segunda turma antes de se redimir e ver a redenção indo à primeira turma. A eminente ministro Carmem Lúcia, ministro Gilmar Mendes, votaram pela procedência parcial do pedido, enquanto o eminente ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski... Registro que saiu sem se despedir, sabe? Sem... Eu não estava me despedindo de... Mas chegou muito alegre na primeira turma todos nós nos recordamos. É porque me tornei uma ministra de primeira. De primeira turma. Por outro lado, o ministro Edson Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski, votaram no sentido de indefinir o pedido de extradição, por ausência do requisito de dupla punibilidade necessária ao deferimento da extradição. E principalmente sobre a questão da prescrição. O ministro, o eminente ministro, nosso sempre decano, ministro Celso de Mello, por motivo de licença médica, não participou daquele julgamento. A segunda turma proclamou o resultado, entendendo que no empate haveria a decisão a favor do extraditano. Essa proclamação, eu faço questão aqui de salientar, foi automática, não houve, inclusive, uma questão de ordem em relação a isso. Dessa forma, presidente, a decisão transitou em julgado, e por isso apresente ação decisória em 13 de 2 de 2021. Como resultado disso, foi expedida a ordem de liberação imediata de Jaime Henrique Saad Cormani. Aqui, presidente, é o primeiro ponto que coloco no voto e vou passar rapidamente nesses pontos na revelia. O réu, ou aqui, é o réu da ação decisória, embora devidamente citado para apresentar contestação na presente ação, quedou-se inerte nos termos da certidão juntada nos autos pela secretaria judiciária, o que atrai a aplicação da revelia. Mas, no caso de ação decisória, há revelia, mas não há os efeitos da revelia, conforme o artigo 345 do Código de Processo Penal, não se aplica nesse caso de ação decisória, os efeitos da confissão. Então, não há nenhum prejuízo aqui. A alegação do réu de que a petição apresentada em 28 de nove de 2022, ou seja, após o decurso de prazo, porque a contestação seria até 15 de nove, essa petição seria a sua contestação. Mas, na verdade, aqui foi uma manifestação só sobre o pedido liminar que for afeito. Mas, o que me parece mais importante, além de ter sido certificado, não ter nenhuma irregularidade, é que aqui há revelia, mas, por se tratar de ação decisória, não há os efeitos da revelia, então, não há nenhum prejuízo ao réu da ação. a ação decisória foi proposta no prazo legal, dentro do prazo de dois anos, previsto no artigo 975, então, é tempestivo, a legitimidade ativa, que, inclusive, foi salientada de plenário, da bancada, eu observo que o artigo 967 do Código do Processo Civil enumera os legitimados para a propositura da ação decisória, e transcrevo aquilo. Então, embora o autor da ação decisória não tenha figurado como parte nos autos da extradição, até porque a extradição entre os governos, verifico que o requerente, que é o pai da vítima, Martim Eduardo Mestre Yunis, foi devidamente habilitado como parte, e lá na Colômbia se chama parte civil, uma espécie de assistente da acusação, no processo crime que condenou o extraditando Jaime Henrique Saad Cormann. Não bastasse esse fato de ter sido habilitado e participado de todo o processo crime, o requerente ostenta a condição de terceiro juridicamente interessado, uma vez que é o pai da vítima. E cito aqui doutrina reafirmando essa posição de terceiro juridicamente interessado. Dessa força cito também jurisprudência do superior tribunal de justiça, esse superior tribunal de justiça admite a propositura da ação recisória por terceiro juridicamente interessado, decisão da sexta turma, ou ainda decisão da quinta turma, a legitimidade ativa para a propositura da ação recisória, em princípio, é conferida às partes no processo rescindendo, sendo certo que o terceiro prejudicado também está habilitado à rescisão da sentença, e cito aqui um julgado antigo do Supremo Tribunal Federal de 1975, de relatoria do ministro Helói da Rocha, permitindo também a possibilidade do terceiro interessado ingressar. Então, me parece que não há nenhum problema em relação à legitimidade. Da mesma forma, em relação ao cabimento da ação recisória, nos termos do artigo 102, inciso 1º, alínea J, cabe ao Supremo Tribunal Federal a revisão criminal e a ação recisória de seus julgados. Então, é possível, a extradição é um instrumento, pese ser um instrumento de cooperação diplomática entre os Estados-membros, o Instituto da Extradição, o Instituto é um ato administrativo diplomático e jurídico, mas essa solicitação é se tem a solicitação a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal constitucionalmente deve analisar todos os requisitos e pressupostos constitucionais e com base agora na nova lei de migração deve analisar os requisitos legais, a natureza jurídica é de uma ação, é uma natureza jurídica que permite a partir da decisão que faz inclusive coisa julgada, a possibilidade de ação recisória dos seus próprios julgados. Então, o cabimento aqui também me parece plenamente possível. Há no mérito, presidente, e conforme destaquei a vossa excelência, irei primeiro me referir à questão do empate, se eventualmente houver necessidade, passarei à leitura do voto e à discussão sobre os requisitos para extradição, mas inicialmente eu ficarei nessa questão da necessidade de retorno ou não à segunda turma para que seja proferido o voto de desempate. Recordando aqui que naquele momento a segunda turma estava completa com seus cinco ministros. Na sessão específica não houve a possibilidade, foi uma sessão virtual, estava de licença o ministro Celso de Mello, não houve a possibilidade de votar e, em virtude disso, foi proclamado o resultado. Então, sendo cabível a presente decisória diante das peculiaridades do caso, porque entendo que há violação literal a dispositivo da lei e do nosso regimento que repete a legislação, haveria aqui uma flagrante nulidade do acordo no proferido que deveria ser restabelecido, ou seja, o julgamento deveria ser restabelecido. Na realidade, pela via excepcional da ação recisória, o que se pretende aqui é exatamente analisar se houve uma nulidade na proclamação do resultado que deveria ter aguardado o retorno do ministro, no caso, o subveniente ministro Celso de Mello, no retorno do ministro Celso de Mello, que estava de licença médica, para que ele pudesse desempatar o caso, para que pudesse estabelecer se haveria ou não a presença de todos os requisitos para a extradição. como não estava esse ponto específico, entendeu a segunda turma a prevalência do voto mais favorável ao réu ou ao extraditando, no caso do indeferimento da extradição. o que, e essa é a alegação do requerente, teria violado a regra contida no artigo 150 do regimento interno que prevê a necessidade de adiamento da decisão até a tomada do voto do ministro ausente. Exceção feita, essa mesma exceção feita na legislação, exceção feita ao habeas corpus e aos recursos em matéria criminal, salvo recurso extraordinário. Então, aqui é uma hipótese, no caso de empate, a legislação traz a excepcionalidade da não necessidade do desempate ocorrer no caso de habeas corpus e recursos em matéria criminal, salvo o recurso extraordinário. E bem lembrava o eminente ministro Gilmar Mendes, salvo engano, um pouco antes, o ministro Lewandowski, que a Câmara dos Deputados, o ministro Ricardo Lewandowski me acordou, a Câmara dos Deputados recentemente aprovou um projeto de que o empate no geral em matéria criminal, o empate deve favorecer o réu. Ou seja, o próprio Congresso analisando isso, e essa matéria ainda está para análise no Senado Federal, mas o próprio Congresso partindo da premissa que é a premissa legal atualmente e tradicional no nosso ordenamento jurídico, de que o empate só é a favor do réu ou do paciente no caso de habeas corpus e recursos em matéria criminal, salvo o próprio recurso extraordinário. no caso da ação recisória, um dos pontos atacados pela ação recisória é exatamente essa questão. Como trata a nossa, como é tratada a matéria na nossa legislação processual? Ela trata exatamente de modo excepcionalíssimo, excepcionalíssimo a prolação do resultado em caso de empate, porque a regra da legislação civil e aqui penal, a regra da legislação é que no caso de empate deve ocorrer do desempate. O provimento majoritário é a regra legal para os provimentos judicionais. Excepcionalmente naqueles casos a que me referi anteriormente, habeas corpus de recursos de matéria criminal salvo recurso extraordinário, muito excepcionalmente, é que afasta, a legislação afasta a regra do provimento majoritário, ou unânime, obviamente, a regra do provimento majoritário para possibilitar a proclamação no caso de empate. E isso há, em virtude disso, uma série de argumentos para essas excepcionalidades. as soluções normativas para o caso de empate são variadas, não conduzindo à aplicação da decisão mais favorável em casos outros que não aqueles previstos expressamente em lei. Por exemplo, o mandato de segurança, quando eventualmente ocorre empate, se mantém a decisão impugnada, não importa qual tenha sido a decisão. Aí, por uma razão que é até compreensível do ponto de vista de contexto geral e histórico, é que a presunção de legitimidade do ato que foi impugnado, o que de alguma forma leva a discussões que nós tivemos aqui já em vários sentidos, inclusive no plenário, dá para levantar o caso do mensalão em que isto voltou, foi profundamente discutido, quando se trata de matéria criminal. Aí é, de fato, uma questão, porque, claro, em mandato de segurança, tanto é que nós fizemos alteração no regimento interno, nesta parte, chegamos até discutir o voto de qualidade do presidente por conta das realidades do eventual impedimento, que chegou a contaminar entre nós até mesmo as adins, como nós vivenciamos naquele caso dos planos econômicos, talvez por um certo purismo dos próprios colegas, que tinham um cadeneta de poupança ou que alguém tinha algum tipo de situação, que, não, não quero julgar este caso, a despeito de estar discutindo em sede de adin e levamos aquele impasse em que, numa questão daquela delicadeza, nós tínhamos oito juízos em princípio habilitados a votar, não é? Então, podemos ter um empate inclusive em sede de adin, o que também resolveria o problema com a mantença do ato eventualmente... Nós tivemos recentemente, no sumo mar, na questão do amianto, um empate em ação direta 5x5. depois tivemos que resolver na questão do controle difuso, mas o empate acaba mantendo o ato incumilado. O delicado é fazer distinções, mas é claro que o caso concreto está involucrado numa situação muito peculiar que precisa ser, de fato, contemplado. mas o delicado na interpretação literal que se faz do próprio regimento interno quanto a recursos de, quer dizer, habeas corpus e recursos em matéria criminal, excetuado o recurso extraordinário, é que nós temos várias formas de trazer a matéria para o tribunal, inclusive transformando a eventual pet, petição, reclamação em habeas corpus de ofício. A própria lei, o quadro do processo penal autoriza expressamente, portanto, não há dificuldade em relação a isso, o que pareceria apenas um artifício, se eu levo então a discussão para o habeas corpus, eu tenho essa consequência. Então, isso precisa ser olhado a despeito presidente de considerar que este caso é um caso que invoca aquela proporcionalidade excepcionalíssima, de fato, é uma situação muito peculiar, embora ele suscite também inúmeras questões. Não me parece assim, a priori, o caso é singular, mas que se possa dizer que a extradição é já um procedimento que não tem natureza criminal, só se faz para esse efeito. Então, no âmbito, talvez ele esteja hoje até demoder, a gente vê as dificuldades e coisas do tipo, estamos vendo os juízes buscando ou a aplicação extraterritorial das sentenças, talvez até isso fosse muito mais aplicável nos tempos... A própria lei de imigração nossa, a nova lei de imigração, ela permite essa extraterritorialidade, uma vez que o brasileiro nato não pode ser extraditado e o naturalizado só muito excepcionalmente, o cumprimento de sentença condenatória dada no exterior, no estrangeiro, aqui no Brasil e outros países começam também a adotar esse mesmo procedimento. Então, só para fazer esse breve registro, não quero antecipar o debate, presidente, mas para mostrar que o tema é... A gente sempre apresenta, né, esse sistema é pacífico, mas nunca foi pacífico, tanto é que nós vamos encontrar precedentes em relação à questão do empate e, por exemplo, lições muito claras do nosso sempre decano Celso de Mello no sentido de que o empate em matéria criminal é favorável ao réu. Agora, claro que, depois aqui neste caso específico, porque de fato, salvo engano, não deve ter nenhum precedente específico, né, neste caso nós vamos ter debates a rarra. Então, vamos discutir se a extradição é um recurso em matéria criminal ou pode ser concebido como tal, né, um debate que precisa ser aprofundado, mas eu reconheço que é um caso muito peculiar e que revela até uma outra questão que, salvo engano, já foi citada em outro momento pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas que nós estamos resolvendo pelo, pela via da própria necessidade, aplicação do princípio da necessidade, que é julgamento de matéria criminal, depois eu, quando me debrucei sobre esse caso, fui olhar e disse, não, estou me lembrando disso, aí eu conversava já com a ministra Carmen Lúcia e dizia, que configuração interessante, daí a gente vai verificar que isso foi um julgamento no plenário virtual, o ministro Lewandowski em algum momento já tinha de de legisferenda dito que talvez nós não devêssemos julgar matéria criminal ou devêssemos restringir matéria criminal no plenário virtual, mas todos nós acabamos estrangidos pela necessidade, por isso, inclusive, aqui a gente tem esse caso que de fato é extremamente peculiar e extremamente delicado, mas eu não quero mais interromper o belíssimo voto que profere o ministro Alexandre de Moraes. Eu agradeço o ministro Gilmar, realmente, não só é peculiar, como é importante colocar uma questão, porque outra questão, as soluções normativas por causa de empates são diversas, realmente. Agora, eu diria que há empates e há empates. Se aqui a matéria pode ser controversa, uma coisa seria um empate em extradição no plenário cinco a cinco com uma cadeira do Supremo vaga. Nós teríamos que decidir o empate a favor de quem, porque não haveria nenhuma norma específica para regulamentar. A extradição foi julgada cinco a cinco, uma vaga no Supremo, que não depende do Supremo a investidura nessa vaga, nós não poderíamos deixar em aberto essa situação. Outra questão, me parece, por isso que acho que aqui, apesar de toda discussão sobre empate, nós estamos um passo atrás dessa discussão do que seria o que fazer quando o empate é inevitável. Aqui o empate não é inevitável. Então, essa me parece a questão mais importante. E o exemplo que a Vossa Excelência deu já foi respondido. No caso do Mensalão, houve, a despeito da existência de, o ministro Levandos, se puderam me corrigir, porque tem boa memória sobre esse assunto, a despeito do empate se optou naquele momento para aguardar o provimento de vaga. Portanto, veja que... Então, quando o empate é inevitável, deve haver uma decisão para o caso concreto, específico mesmo. Vamos aguardar como o Supremo aguardou naquele momento ou vai ser decidido imediatamente, mas aqui, aqui, por isso que eu insisto, aqui, aqui a regra é estabelecida. A regra é da decisão, deve ser, a decisão é majoritária. O Código de Processo Penal dispõe sobre a necessidade da colheita de voto do presidente do tribunal, da Câmara ou turma, na hipótese de não ter votado, oportunidade em que proferirá o voto de desempate. O nosso chamado voto de qualidade é o mais, mais, filosoficamente, o voto de Minerva. Então, a ideia sempre é vamos evitar o empate. A ideia da legislação processual penal e processual civil é vamos evitar o empate. Vamos adotar o critério da decisão majoritária em sendo possível, obviamente. E aqui era possível, porque estava ausente momentaneamente naquela sessão, naquela semana da sessão virtual, por licença médica, o ministro Celso de Mello que voltaria logo após. sobre esse dispositivo do artigo 615 do Código de Processo Penal que diz o tribunal decidirá por maioria de votos, adota expressamente o critério majoritário e no parágrafo primeiro diz que há necessidade do voto de qualidade se houver possibilidade de desempatar, o próprio Supremo Tribunal Federal em 97, HC de Relatoria do ministro Maurício Correia referendo exatamente isso, que aplica-se o voto de desempate somente não se aplicando em habeas corpus recursos em matéria penal quando não houver possibilidade salvo recurso extraordinário e especial acrescentou aqui. Da mesma forma o nosso regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê algumas hipóteses nas quais diante do empate ou será colhido o voto do presidente quando não tiver votado ou será necessário aguardar o retorno do ministro que não votou. E lembremos ou ainda convocar outro ministro de outra turma. São raros os casos mas eu mesmo já participei em julgamentos da segunda turma onde um dos ministros da segunda turma se deu por suspeito ou impedido o julgamento terminou dois a dois e houve a necessidade da convocação. Então veja há essa previsão no artigo 13 do nosso regimento no artigo 146 e no artigo especificamente 150 do regimento interno que diz o presidente da turma terá sempre direito a voto se ocorrer empate será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente. Assim todas as matérias todas as normas a norma do código de processo penal as normas regimentais dão preferência absoluta a obtenção do voto do desempate a regra é o voto do desempate quando não for possível vamos analisar e no caso excepcional de habeas corpus recurso de matéria criminal salvo o recurso extraordinário e especial e vejam que aqui até quando se trata de matéria no Supremo Tribunal Federal o próprio recurso extraordinário exige o voto de desempate então nesses casos é importante é que as normas legais e regimentais dão preferência ao voto de desempate a solução favorável em habeas corpus portanto é excepcionalíssima e essa corte já decidiu em outros casos análogos pela aplicação exatamente do voto de desempate artigo 150 parágrafo 1º do nosso regimento interno nas hipóteses em que ausente um dos ministros e cito aqui vários vários julgados dessa corte então presidente antes de ingressar se for necessário na questão do deferimento ou não da extradição principalmente na análise da ocorrência ou não da prescrição pelo plenário antes disso eu proponho que se vote a questão exatamente que é um dos pedidos da ação incisória eu voto no sentido de se afastar a proclamação do resultado prolatada nos autos da extradição 15 e 60 da segunda turma que ao não aguardar o retorno do ministro ausente aplicou a norma regimental que beneficia o réu em caso de empate da votação para determinar a remessa dos autos para a segunda turma o retorno dos autos à segunda turma para fins de aplicação do artigo 150 parágrafos primeiro e segundo do regimento interno colendo-se o voto do ministro ausente ou do seu substituto no caso seria agora para a conclusão do julgamento da referida extradição 15 e 60 então esse é o voto inicial presidente se vossa excelência concordar em votar essa questão pois não pela ordem senhor presidente eu ouvi com muita atenção o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu ouso acreditar que existe uma questão que ainda é prévia a essa questão que sua excelência colocou que é a questão da prevalência ou não do empate qual seja essa questão é justamente o cabimento ou não da recisória em matéria de extradição porque se entendermos que não cabe recisória e extradição a questão que sua excelência colocou me parece que fica superada e já adianto desde logo que a jurisprudência diria sedimentada da nossa corte no sentido de que não cabe recisória em matéria de extradição então penso por devida vênia que essa questão é prévia àquela que o eminente ministro Alexandre se colocou senhor presidente pela ordem com relação a esse aspecto formal a jurisprudência ela veda ação incisória em relação ao mérito da extradição porque porque disse aquele advogado se o supremo disser sim pode extraditar é talvez o que o presidente pode mandar ou não mandar é razão tratada se o supremo disser não é não mas isso é o mérito da extradição e não a questão da violação expressa a legislação que foi um dos itens mas de qualquer sorte eu entendi ouvindo o voto do ministro Alexandre que ele afastou tanto a preliminar de legitimidade ativa quanto o não cabimento da ação recisória e agora dando prosseguimento o meu encaminhamento o ministro Levandola seria exatamente nessa linha que os colegas se pronunciassem sobre as preliminares e sobre a questão específica do empate do empate então eu colho em primeiro lugar o voto do eminente revisor ministro Nunes Marques senhora presidente ministra Rosa Weber ministra Carmen Lúcia senhores ministros senhor procurador geral da república Augusto Bradão de Ara senhora secretária da sessão senhores advogados servidores boa tarde a todos senhora presidente passo direto a análise da admissibilidade penso que o prosseguimento de extradição dada a natureza de direito internacional público tramita exclusivamente entre agentes públicos de estados soberanos o ofendido seus ascendentes ou descendentes embora tenha um interesse moral relevante na solução do processo de extradição não tem legitimidade para interferir diretamente nesse procedimento e aí faço uma conexão direta ao que disse o ministro Fux agora mas ali tratava-se de requisitos extrínsecos do cabimento de uma recisória eu estou tratando de um requisito intrínseco além do cabimento da recisória em si estaríamos admitindo uma recisória do particular e não de um estado soberano a alegação de que a legislação processual civil prevê o terceiro interessado como legitimado para a ação recisória esbarra de fato de que é preciso demonstrar o interesse jurídico e não apenas moral ora se o processo não produz qualquer efeito em relação jurídica que envolva os parentes da vítima está claro que ele não tem interesse jurídico na solução da controvérsia embora tenha reitero um relevante interesse moral a parte autora da presente ação recisória portanto é ilegítima apenas o próprio estado soberano requerente poderia propor ação recisória num caso como um dos autos pois só ele pode ativar o processo de extradição vale ressaltar inclusive que não sabemos se tal estado tem interesse em rever a decisão dessa suprema corte a precedente da nossa corte é em relação à matéria extradição estrutória questão da legitimidade ativa para o processo extradicional pedido formulado por magistrado argentino inadmissibilidade precedentes posterior ratificação do pleito extradicional pela missão diplomática da república da argentina o processo de extradição faz instaurar uma relação de caráter necessariamente intergovernamental entre estados soberanos eis que o ordenamento constitucional brasileiro nesse tema apenas prevê a possibilidade de formulação de demanda extradicional quando só é solicitada unicamente por estado estrangeiro e reporto a extradição 1224 em questão de ordem relator ministro Celso de Mello segundo a turma julgado em 6 de agosto de 2013 acresce que a república da colômbia sequer participou do presente feito inclusive porque o autor conquanto tenha mencionado anpassando a petição inicial a condição de interessada que teria o estado da colômbia deixou de requerir a citação daquela entidade de direito público como já também é incerto até se o referido estado estrangeiro tem interesse no prosseguimento da extradição uma vez que não participou da presente demanda José Carlos Barbosa Moreira discorrendo sobre o artigo 487 ainda do código de 73 em lição ainda plenamente válida disse o código não contém disposição a expressa a respeito da legitimação passiva para a ação recisória o princípio geral é sim é o que devam integrar o contraditório todas aquelas que foram parte do feito anterior ao ser proferida a sentença lato senso reacendenda do princípio geral enunciado resulta que na recisória proposta por terceiro juridicamente interessado pelo ministério público onde citasse todos os que no momento da decisão figuravam como parte no processo anterior digo eu vê-se no caso que a ação foi proposta sem observância desse princípio básico é preciso ter em conta também que a negativa de extradição na via judicial não pode ser renovada artigo 94 da lei 3.445 de 2017 lei de migração e que não cabe recurso contra a decisão do Supremo sobre extradição artigo 90 da mencionada lei então ao meu ver pedindo a mais respeitosa venha ao eminente relator e todos aqueles que pensam de forma diferente ação recisória não pode ser utilizada com o intuito de desconstituir a decisão do Supremo Tribunal Federal transitada e julgada que denegou a extradição tal admissão poderia ter um efeito reverso os casos em que a extradição é deferida seriam passíveis também de rescisão posterior numa situação de completa insegurança jurídica num tema tão sensível e com repercussões internacionais a própria cognição processual no processo de extradição que é limitada a rarefeita impede uma rediscussão do processo recisório com a devida venha renovada considero que essa ação recisória não deve ser admitida prossigo em relação a análise do tema de devolução ou não da matéria para a continuidade do julgamento caso ultrapassada essa preliminar no mérito a ação também deve ser acolhida não obstante haja indiscutíveis e caros valores morais envolvidos na postura do autor da ação mas nesse tema a questão não deve ser focada sob a ótica do indivíduo a extradição constitui-se instrumento de cooperação judiciária entre estados soberanos e consiste na entrega de um indivíduo que se encontra no território do estado solicitado para responder a processo penal ou para cumprir pena no estado solicitante a extradição ostenta portanto na linha do que sustenta a doutrina e a jurisprudência deste tribunal a natureza de ato administrativo diplomático jurídico que articula interesses soberanos de dois ou mais estados e só reflexamente atinge interesses individuais no caso em exame a questão de fundo discutida no julgamento da extradição 1560 em sede agravesimental DF relator ministro Gilmar Mendes redator para o acordo do ministro Edson Fachin e que foi objeto de divergência se encontrava circunscrita a verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação ao crime pelo qual se postulou a extradição o relator ministro Gilmar Mendes acompanhado pela ministra Carmem Lúcia concluiu pela procedência parcial do pedido de extradição da seguinte forma em relação ao crime de homicídio descrito a inicial condicionada a entrega do extraditado a assunção dos compromissos legais internacionais por parte do estado requerente em especial de computar o tempo de prisão decorrente deste processo para fins de detração e de não executar a pena em relação ao crime de estupro pelo qual o pedido foi indeferido já de inaugurada pelo ministro Edson Fachin que foi acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski posicionou-se no sentido de indeferir o pedido de extradição sob fundamento em síntese de que o crime de homicídio praticado pelo extraditando estaria prescrito no Brasil encontrando-se ausente o requisito da dupla punibilidade necessário ao deferimento da pretensão o empate no julgamento se verificou portanto em relação a matéria de fundo de natureza criminal embora debatida em procedimento de extradição o que seja com a devida venha a proclamação do resultado do julgamento favorável ao extraditando consoante a leitura sistemática dos dispositivos instrumentais do Supremo Tribunal Federal que abordam a questão artigo 146 do nosso regimento havendo por ausência de falta de um ministro nos termos do artigo 13 9 empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta considerar-se a julgada a questão proclamando-se a solução contrária a pretendida ou a proposta parágrafo único no julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas corpus para amaciar na hipótese de empate a decisão mais favorável ao paciente artigo 150 o presidente da turma terá sempre o direito a voto se ocorrer empate será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente persistindo a ausência ou havendo vaga impedimento licença de ministro da turma por mais de um mês convocar-se a ministra da outra turma no decrescente de antiguidade e aí vem o parágrafo terceiro no habeas corpus e recursos em matéria criminal exceto o recurso extraordinário havendo empate prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu a expressão recursos em matéria criminal no plural indica um uso expansivo pelo autor regimental e de fato o empate é uma anomalia no processo decisório colegiado que no Brasil tradicionalmente beneficia o réu já o velho código de processo criminal de 1832 no seu artigo 219 previa que o empate portaria a absolvição do réu a propósito da matéria em voto que apresentei por ocasião do início do julgamento em ambiente virtual das questões de ordem dos agravos regimentais nas reclamações 34.805 36.131 adotei orientação no sentido de que a expressão recursos em matéria criminal presente em ambos os dispositivos regimentais assim destacados abrange também o agravo regimental em atenção ao atendimento de se proceder a interpretação mais favorável ao réu princípio fundamental em um estado democrático de direito com efeito princípio indústria pro réu corolário da presunção da inocência aponta para a conclusão de que caberá ao julgador diante de uma situação de dúvida promover a interpretação e a solução da controvérsia em prol do acusado é que a acusação em tal caso não terá obtido o respaldo necessário para a condenação do réu este não precisa de maioria para ter a sua inocência proclamada basta que não haja maioria em sentido oposto mal comparando no controle de constitucionalidade passa algo parecido pois a lei não precisa ser confirmada por maioria absoluta para ser declarada constitucional ela já é presumida constitucional cabendo a corrente que defende a sua inconstitucionalidade obter a maioria necessária para infirmar tal presunção vale destacar por isso mesmo excerto do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli nos autos da reclamação 20.132 a reclamação tecnicamente alguns entendem ser ação outros entendem ser recurso eu mesmo entendo ser ação mas no caso quando falo em recursos em matéria criminal o que o regimento interno está a dizer é que as medidas judiciais cabíveis excetuando apenas e tão somente o recurso extraordinário se esse tema tivesse vindo a turma em habeas corpus tirado quando a abertura instância por instância e aqui fosse ser julgado havendo um empate a ordem seria concedida por isso vou proclamar o resultado no sentido de tendo havido empate em relação ao procedimento do agravo nos termos do parágrafo terceiro do artigo 150 do regimento interno prevalece a decisão mais favorável acusada razão pela qual eu proclamo que foi dado provimento ao agravo regimental para se julgar procedente reclamação e se trancar a investigação referida nos termos dos votos divergentes do ministro Dilma Mendes e Dias Tóvila em recente julgamento que presidi na segunda turma em caso fronte e grisso o resultado do julgamento foi proclamado no sentido de privilegiar a interpretação mais favorável ao réu cuja parte dispositiva foi por mim proclamada decisão a turma por empate na ação deu provimento em parte ao recurso a fim de reconhecer a incompetência do juízo da 13ª vara criminal da seção judiciária de Curitiba Paraná determinando por consequência a remessa da ação penal 5051-606-23-2016-404-7000 Paraná e dos feitos acessórios ao juiz eleitoral do Rio de Janeiro competente a quem caberá a análise da validade dos atos decisórios e instrutórios realizados nos termos do voto do ministro Ricardo Lervandowski redator para o acordo em julmamento e vencido os ministros Edson Fachin e Nunes Marques que negavam o provimento agravo regimental falou pelo agravante doutor Lopes Júnior presidência do ministro Nunes Marques segunda turma 14 de setembro de 2021 volto eu essa suprema corte por ocasião do julgamento das ações penais 470 questão de ordem de suscitada em sessão realizada em 23 de outubro de 2012 e 565 relatou para o acordo do ministro de Estofre publicado no diário de 12 de abril de 2018 adotou o posicionamento no sentido da proclamação do resultado mais favorável à defesa do denunciado diante da ocorrência de empate no julgamento fazendo com o fundamento da interpretação sistemática dos dispositivos regimentais à luz do princípio da presunção da não culpabilidade artigo 5º inciso 52 da constituição dessa perspectiva portanto verificada a ocorrência de empate em julgamento de feito versando sobre matéria de fundo de natureza criminal como na espécie o que não ocorre na grande maioria das extradições nesse caso que para necessariamente se aferir a dupla punibilidade o colegiado teve que debater matéria criminal qual seja a prescrição bom nessa perspectiva portanto verificada a ocorrência de empate em julgamento de feito versando sobre matéria de fundo de natureza criminal como na espécie haverá de ser proclamado o resultado mais favorável ao extraditano a teor da leitura sistemática dos dispositivos regimentais transcritos e dos precedentes da jurisprudência desta corte se a questão de fundo fosse de outra natureza como por exemplo o impedimento de algum ministro ou a falta de citação do extraditado talvez até pudéssemos aceitar a redistrução da proclamação do resultado em caso de parte mas esse não é o caso aqui estamos mesmo diante de um debate estritamente criminal sobre prescrição penal então me parece que a busca de um juiz desempatador não encontraria respaldo na nossa legislação assim a mais respeitosa venha ao eminente relator e àqueles que pensam de forma diversa voto no sentido de não admitir ação recisória e caso ela seja admitida pela maioria julgo a improcedente uma vez que tendo havido empate no julgamento de extradição em que se discutiu matéria de fundo de natureza criminal a de ser dada a mesma interpretação mais favorável a extraditano nos termos do artigo 46 parágrafo único e 150 parágrafo terceiro antes do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do princípio fundamental da presunção de não culpabilidade é como voto senhor presidente agradeço ao ministro Nunes Marques que abre divergência e passo a palavra ao eminente ministro decano ministro Gilmar Mendes que destacou no plenário virtual este feito presidente somente pela ordem é porque nós nos concentramos muito em dois temas o problema do cabimento da rescisória se deve voltar ou não deve voltar para a turma e se vamos ao judício rescisório tratar de prescrição mas o ministro Cassio levantou uma questão assim bem pontual a pretexto que mencionou o ministro Levanto que há questões prévias que devem ser enfrentadas antes do próprio ambiente ele levantou uma questão bastante pontual que é a questão da legitimidade quando então assentou sua excelência que sempre vem levantando questões pontuais muito bem colocadas que esse interesse de agir seria o interesse do estado requerente da extradição é pacífico que o código civil anterior dizia que para a procuração bastaria interesse jurídico ou moral então há exemplos do direito estrangeiro até exemplos extravagantes de que um par amoroso outro outro parceiro poderia intervir por interesse moral para que houvesse a separação isso é admitido em outros países mas o nosso país também faz a distinção entre parte e terceiro juridicamente interessado a parte é o estado requerente claro mas o terceiro juridicamente interessado o nosso código de processo civil fez questão de expungir essa dúvida por quê? porque antigamente dizia-se assim cumpra o terceiro para os casos demonstrar a possibilidade de adesão sobre a relação jurídica submetida a apreciação judicial atingir o direito que se afirma titular e o outro dizia-se cumpra o terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre os seus direitos aqui na verdade o que ocorre é o seguinte o artigo 12 contrato dos direitos da personalidade fala que ofende os direitos da personalidade e eles são geradores de perdas e danos o crime ele gera a reparação do dano ex-delito quem é o titular da reparação do dano ex-delito? é a pessoa que sofreu o delito mas a pessoa está morta então diz o código civil os parentes em linha reta podem requerer isso então há uma diferença entre a parte e o terceiro juridicamente interessado eu só procurei digamos assim destacar esse aspecto porque nós estávamos muito concentrados no cabimento não me perdoe ministro Fux mas essas duas preliminares foram arguídas na defesa elas foram arguídas pelo réu da ação recisória uma que diz com a legitimidade ativa e outra que diz com o cabimento e o ministro Alexandre de Moraes enfrentou exatamente a legitimidade ativa apenas ele entendeu de uma forma diversa dado o eminente revisor eu até eu até presidente se permite recordando aqui é que eu citei que no processo crime é o pai da vítima que é o autor da ação recisória inclusive foi habilitado lá se chama parte civil no processo crime que seja um assistente de acusação demonstrando interesse de agir e citei não só um precedente antigo aqui do ministro Eloy da Rocha em 75 como vários do STJ ou inclusive esse foi o único que eu acabei não lendo pela celeridade mas de relatoria do nosso ministro Luiz Fux quando do STJ que dizia exatamente isso como de sabência o terceiro prejudicado que de há muito é prestigiado pelos ordenamentos mais vetustos e que lhe permitem intervir em qualquer grau de juizição também estabilitado a rescisão da sentença que foi o que vossa excelência acabou de dizer senhor presidente se me permite ainda em sede de debate esse tema me parece extremamente importante palpitante o eminente ministro Nunes Marques feriu um ponto que me parece absolutamente essencial se se admitir terceiros interessados que não os estados que tem legitimidade óbvia para pedir a extradição nós podemos abrir demasiadamente o leque aos legitimados para propor ação recisória sua excelência o ministro Nunes Marques com muita razão me disse amanhã um extraditando inconformado com a decisão pode ingressar com uma recisória ou um pai do instraditando ou a mãe ou a esposa então é preciso quer dizer se se admitir a ação recisória algo que ainda será objeto de discussão é preciso ver se estamos dispostos a ampliar o leque de terceiras pessoas que não sejam estados soberanos e possam eventualmente ser legitimados para ingressar a juizar com uma ação recisória essa é apenas uma observação que faço é importante isso mas como também se alentou antes o ministro Luiz Fux aqui não é o cabimento da ação recisória pelo mérito mas sim é por uma nulidade em virtude da proclamação do resultado não a ação recisória é pelo mérito a ação recisória é pelo mérito por definição do seu processo civil até porque nós não temos regra do e a número dos clausos não há essa distinção só para deixar muito claro não deixar claro o seguinte hoje a ação recisória cabe por violação de norma material ou processual sim mas é do mérito é preciso observar os cláusulos do CPC uma norma processual violação de uma norma que diz que a gente vai ter que ouvir mais um mas é mérito é de mérito que nós estamos falando é mérito mas o mérito pode ser em relação a questão material ou seja manda embora não manda embora ou custo formal não tem legibilidade não tem legibilidade mas de qualquer sorte então senhor presidente apenas uma uma pequena observação que decorreu das reflexões do ministro Carlos Lewandowski a minha preocupação é que o processo de extradição ele vem muito tem sendo mantido a sua formatação de uma forma rígida e em que pese as razões trazidas pelo ministro Fux são sempre brilhantes a minha preocupação é que esse terceiro interessado ele não pode nascer em decorrência de uma ação recisória ele não participa sequer do processo de extradição ele também é terceiro interessado no processo de extradição então estaríamos abrindo também a participação desse terceiro interessado a partir de agora se eventualmente essa for a maioria conformadora para que ele ingresse no processo de extradição porque se ele não pode ingressar no processo de extradição como terceiro interessado e ele já detém a condição de terceiro interessado porque ele teria a condição de terceiro interessado e a legitimidade para propor ação recisória então o meu raciocínio foi construído através do processo originário que é o de extradição para chegar à conclusão se ali ele não pode participar pior ainda em uma ação recisória apenas tomando a carona nas reflexões do ministro Lewandowski muito obrigada ministro Nunes Marques então vamos ouvir o voto do ministro Gilmar um ponto que eu ia suscitar presidente mas eu vou na verdade sugerir a vossa excelência que determine o intervalo para que a gente tenha tempo de discutir a temática mas é nos processos que eu tenho acompanhado aqui ao longo dos anos de extradição nós não temos tido esse o fenômeno deste assistente de de acusação não 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 depois sou sujeito a ser corrigido e de fato o caso é é muito peculiar ele suscita uma série de indagações eu até estava me lembrando uma outra era em que vossas excelências sobretudo as mulheres não eram nem nascidas a gente já estava por aqui o o o nós fizemos a mudança dos processos de extradição do plenário para as turmas foi na gestão da ministra a ministra Helen Grace na presidência e era interessante porque nós tínhamos muitos casos e alguma coisa a legislação até hoje incorporou nós tínhamos muitos casos ministro de prisão de pessoas por três anos quatro anos prisão provisória para extradição porque tínhamos que julgar no plenário e não conseguimos todo o problema do bloqueio da agenda e tudo o mais e o resultado é que com a possibilidade de levarmos para a turma passamos a ter a dinâmica de julgarmos na turma uma vez o meu céu se desolhado estamos julgando na turma em seis meses o processo de extradição e nós tivemos vários casos o ministro levandor já teve oportunidade de fazê-lo eu também de conceder habeas corpus por excesso de prazo nas prisões e hoje é lei até permitindo a alteração porque de fato remanesceu como a única prisão provisória sem qualquer limite e depois então com a inovação do processo virtual passamos a ter vantagens também na celeridade do processo claro mas passamos a ter também essas vicissitudes como esta que se manifestou no caso de modo que eu pediria que a vossa excelência eu vou ter que estender um pouco mais em considerações por óbvio que vossa excelência como decano eu não teria como dizer não mas é de todo oportuno porque nós temos apenas seis minutos então suspensa a sessão pelo prazo regimental e